Em casa de Rita Ferro Rodrigues celebra-se uma data muito especial. Ruben Vieira completa mais um ano de vida esta segunda-feira, 12 de julho, data que foi destacada na página de Instagram da apresentadora. 41 do meu lovely boy. Parabéns, meu amor querido. Amo-te, escreveu na legenda de uma fotografia do companheiro. Por sua vez, Ruben Vieira, mais conhecido como Ben, recorreu à mesma rede social para deixar uma mensagem de agradecimento por todo o carinho recebido. Mais um ano que passa, mais um ano que ganho. Venham mais uns quantos que eu tenho onde os guardar. Obrigado a todos pelo carinho, disse.